Episódio de hoje, Rotina de Beleza e Saúde Animal Venha fazer comigo a minha rotina de skin care Primeiro passo, hidratante de patinhas Ele promove proteção e maciez Segundo passo, use filtro solar para se proteger contra os raios ultravioletas Que causam queimaduras Não queime o seu focinho Terceiro passo, chobafinho Não esqueça de usar o creme dental e enxagante bucal Lembrando que eles podem ser manipulados em diversos sabores Tem de morango, carne, menta, hum, eu amo Todos esses produtinhos você encontra na Drogavete Até a próxima, beijo!